Eu quero fazer o... Mano, eles estão tudo aqui, até o Golem está vindo aqui, olha lá Olha pra mim, olha pra mim, olha aqui Ele chegou não sei qual, é filho Mano, depois que fazer a casa eles não vão ficar entrando nessa casa não, pelo amor de Deus Tem um villager literalmente preso aqui Sai mano, fica me seguindo Que? Que isso? Tem dois ferreiros aqui, mano, ah não Tô botando o Golem ali Tô botando o Golem ali, tá vindo Ó, fica legal essa casa, hein Só tem um chão Tamanho da mansão aqui Outro chão legal Vamos lá Um e dois Ficou puto que eu trabalhei Que eu atrapalhei o trabalho dele Eu só tô incomodada que tem quatro fazendeiros Tipo, a gente não precisa de quatro fazendeiros pra duas plantações, né? Eu também, né? Escolhas O outro aqui tá tendo uma treta, ou? Posso separar essa treta aí? Mano, o melhor de vida ele tá na nossa cama, mano Mano, o melhor de vida ele tá na nossa cama, mano Mano Mano, por que ele vem de... Mas... Com certeza não é assim Mano, será que ele nasceu uma galinha ou não? Não é não Ahaha, nasceu uma galinha Não, é só um anel Mano, a gente tá nadando ali, muito crazy Tá, acho que estamos prontos Ai, ele tá na minha comida Que certeza que ele vai conseguir Agora tem que achar um buraco Agora se tem pra cá Nossa, você abriu muito aqui, tá? Tem um quintal aqui, basicamente Cuidado Nossa, mas... Que bosta que tem que iluminar Mano Tem qual é? Nossa, você vai ter uma garrafada Mano, é forte o bumbum meu, tá acabando o bloco rápido Porque você tava batendo no bumbum Se eu tava com as podes que estamos ali Mano, se eu soubesse ter esse lado aqui do bloco, eu ia me arrasar aqui Mano, fazer um pier aqui depois, mano E eu paro a minha pistola Mano, se eu soubesse ter esse lado aqui do bloco Olha que tá ouvindo Tá ouvindo aqui em baixo Eu tinha visto um buraco também, eu não sei onde agora eu te vejo Olha lá, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá do meu lado aqui Tem um ferro aqui Ai, que susto mano O que? Nossa, isso aqui O que? Eu quebrei o bloco, olha aqui Não, vem aqui, desce, desce Ah, eu deve ter feito Eu não quero ver de vida não Eu quebro o bloco aqui, tem que ir Ai A cara da areia na frente do bagulho Sai fora? Ai Eu queria muito ler como que é todo mundo dano Tá, acho um lugar, só que tipo Mano, quanto fio? Calma é que eu vou fazer uma escada aqui Pra gente se devolver Tá com umas tochas assim Quebrar Não tem a cara nem foda Não, não tem armadura, mano, tá aumenta o dano Não ainda, porque a gente... Eu vou cuidar com o creeper, que você é a maior escudo Mano, eu não quero matar Tem zumbi vindo aqui Tem zumbi vindo aqui Ai, eu caio aqui, meu Deus Ai, eu caio aqui Ouve esses tempos, né? Achou aí? Vamos... Vou voltar aqui de uma delas Armadura Meu Deus, como que armadura? Não, acho que eu tô chorando Bora, bora Certo Tô... Tô... Já? Toma aí, deixa eu ir aí Tô... 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 Tô com uma flash na bunda Tô... Vem aqui, vira Vira mais Não, é na... na coxa Tá bom Tá atravessado nessas pernas Ai, aqui, bancada de cartografia Não, não foi papel, pelo amor de Deus Sabe fazer papel? Não Mano, eu acho que é com trigo mesmo Ah, precisa de... Bambu, né Bambu? Acho que não Acho que é trigo Açúcar Hã? Bambu É fácil de açúcar Nossa, bambucos de papel Eu nunca vi Eu deveria precisar de matéria pra fazer papel Papel não vem na matéria Ah, não vou do armador Que eu tô pra minha skin Com... 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 hã? Não consegue, né Acho que não, mas como quis Ah, não, vou pesquisar como fazer papel, não é possível Morar esse villager Que encanou e vai morar aqui É o mesmo villager Com um bambu na testa Aham Minha canou que vai morar aqui e pronto Não, eu dormi na minha cana Não fiz villager aqui, meu Deus Ah, não é a cana que faz açúcar É Um bambu É É que é a mesma coisa Nossa Mor 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 Oi Oi Eu acho que o meu objetivo necessário vai ser chamar Não vou levar a dar onde eu chamo Meu Deus, eu acabei de falar Que é tanto um bambu Um bambu não Que é tanto esse negócio Que? Como chama isso? A cana Consegui Caramba Achei uma abelha também Tem um creeper Amor, tem um guiaranha Creeper aqui, pelo amor de Deus Dorme, 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 dorme Tem um beijo com o pé Olha o Henrique Matem Por que tudo isso? Ah Ah, está matando Só isso mesmo Morre 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 Raiva no esqueleto Ele dá um buridão Hum A gente é muito feio O que é isso? O que é isso? Não vou deixar nenhum outro minério além de carver ferro Tipo, nenhuma redstone Ainda Não tem um lugar que existe Ravina Sério? Tem uma aranha no putafo O que é isso? Essa caverna é gigante Eu botei minha serra Essa caverna não Essa caverna é gigante Vai até lá na frente Ai, me acertou Olha lá, estão brigando, briga, briga, briga Subiu Subiu a flecha, voando para cima Então Também uma picaretada Com licença Nós estamos vendo um buridão Com licença Com licença Para um buridão Com licença Com licença Não vou mais pegar a terra, porque eu não sei Que porra é essa? Ai meu Deus, um zumbi Ficou puto Mano, eu juro que eu achei que tava vendo coisa que bugou minha vista Mano, o que que é isso? Meu Deus Você sabia que isso que é isso Isso ai superou todas as vezes que eu joguei Minecraft Mano, tem outro caverna aqui Mano, eu to ouvindo muito vídeo Tem muito buraco aqui E não é perder a ravina, como sempre Bumbizinho é o capeta Ai meu Deus, ele virou em mim Nossa, ele foi descendo aqui Que que é isso? Você ouviu ele? O que? O que? Que susto, não é susto Eu também, socorro Ela ta jogando poção Ela ta descendo, ela ta descendo O que susto não defende não? Não, eu tenho que fazer isso também Ela vai matar Não, fica no meu coração só Se expulsão Tem um zumbi, tem um zumbi, vou morrer Um zumbizinho É muito buraco É muito buraco Ah, eu acreditei porque eu não tinha feito aqui No começo Ata bem que os cavalos não saem de um zumbi Ai eu bumbui Quanto cavalo mano, tem burro Tem cavalo Tem dois burros Ah, o lobo não ta Ah, vou procurar Que susto mano Ah, ele só acusou Mano, eu olho pro lado dessa merda Ah, não da pra comprar nada Esse cara mano Tchau 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 Tchau